Você que já conhece Carmen Steffens e conhece essa loja, você vai vir aqui sempre, vai ficar vendo de pertinho todas essas novidades. Pra você que ainda não conhece, olha, é o grande momento, né rapaz? É importante ressaltar também, a Carmen Steffens ela tem produtos exclusivos, né, desde que bolsas com piton, com couro de cobra, por exemplo, couros legítimos. Mas ela também oferece linhas de combo, de sapatilhas que custam de R$ 129,90 e que você pode pegar três numa promoção e por R$ 299,90. Então é muito acessível, quem ainda não compra a Carmen porque acha que... Ah, você quer muito caro? Não, não. Não tem essa não, viu, Zé? Aqui tem produto pra todo mundo, pode entrar que a Carmen oferece condição pra qualquer pessoa entrar aqui e se vestir bem, se calçar bem. E se mesmo assim você achar e amou aquele escarpão, aquela pepito maravilhosa, que assim, nossa, tá muito acima do que aquilo que eu posso pagar. Tem uma condição de pagamento aqui que olha, daqui você não vai sair sem realizar seu sonho, não é Aline? Porque de sonho a gente entende bem, né? Nossa, gente, são maravilhosos as condições, os modelos, os valores, tem pra todos os gostos. E pra todos os bolsos também. Mas olha, vocês vão amar, gente, porque a equipe que tá aqui, partindo deles, são pessoas muito queridas, muito simpáticas e que estão aqui pra te atender. É essa a finalidade deles. E olha, eu quero desejar pra vocês todo o sucesso do mundo, que vocês mais, que vocês se consolidem e mais essa nova empreitada na vida de vocês. Porque eu sei que vocês já têm outros trabalhos que você faz também. Esse já vem agregar também o que você já tem anteriormente, né? Orinhos, Orinhos é uma cidade, muito orgulho de dizer isso, que Orinhos é uma cidade que tem grandes empresas e grandes empreendedores. Eu já tenho empresa aqui há mais de 15 anos, eu posso dizer com certeza que a gente tem muito orgulho de levar o nome da cidade pro Brasil inteiro e agora, inclusive, pro exterior. E ter assumido a franquia da Carmen Steffens é um projeto ousado. Nós pudemos conhecer o proprietário da marca, o Mário, toda a equipe da fábrica, desde a produção de couro até a fabricação dos sapatos. E faz muito bem pra gente fazer parte desse time, poder divulgar e melhorar as condições de comércio, de serviços da nossa cidade. E, assim, eu vejo que Orinhos ainda tem muito a crescer e a gente quer fazer parte desse crescimento. Já estão fazendo. Tudo que a gente puder fazer pra melhorar as condições, criar novas oportunidades de comércio, de produtos, de serviços, aqui dentro da nossa cidade nós vamos fazer parte do time com certeza. Gente, é muito legal, é muito lindo ouvir isso, né? É a pessoa que ama o que faz, ama a cidade que mora e eu também tenho certeza que a Aline tá nessa, porque quando bebe a água de Ourinhos, né, Aline? Eu também não sou daqui, mas a gente quando bebe a água daqui, misericórdia, né? Não quer sair, é isso aí. Legal, gente. Parabéns pra vocês, muito sucesso. E nós vamos ficando por aqui, gente. E a BNTV, sempre isso, vai sempre, mas sempre mesmo, levar o melhor de Ourinhos junto com a Carmen Steffens pra todos vocês. Um beijo no coração de todos, um beijo no coração de vocês dois, gente. Obrigado. Obrigado a BNTV, a presença no evento, tá também impulsionando as divulgações das marcas na cidade, muito obrigado pela presença. A gente que agradece por vocês acreditarem, todos vocês também acreditarem no nosso trabalho. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho